Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um mini spadei, um mini, não sei, não vai ser um spadei, porque eu não tenho tempo, mas eu preciso dar um jeito nessa cara, tá? Hoje eu tenho uma publicidade pra fazer, é um provador de uma loja nova, parceira, e eu estou horrorosa, tá? Minhas unhas estão feias, eu estou com bigode, minha sobrancelha está assim, no estágio máximo da feiura. Então eu vou mostrando pra vocês, quero fazer uma máscara, quero tirar, quero fazer a sobrancelha, quero fazer o buço, quero fazer as unhas, fazer uma máscara no cabelo, e eu vou mostrando tudinho pra vocês desse micro spadei, porque não vai ser o spadei, mas vai ser o spadeizinho. Então bora lá comigo, que vocês amam esse tipo de vídeo e pedem muito pra eu fazer. Gente, posicionei vocês aí, porque a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o buço, e a segunda coisa vai ser tirar a sobrancelha. O buço eu vou fazer aqui na penteadeira mesmo, porque tem a tomada. Por quê? Por que eu tiro o buço, gente? Eu não tiro mais pulseira, porque fica escuro aqui nessa região, faz tipo melasma, se não me engano. Então eu não tiro, e tem que ficar pagando pros outros, é, não tem isso. Aí minha mãe tem essa maquininha depilatória aqui, que arranca o pelo mesmo, então eu tiro tipo uma vez a cada um mês e meio, porque eu tenho pelo muito fininho. Meus pelos do corpo todo são fininhos, só da sobrancelha é grossa. E aí eu tiro aqui com isso, e essa daqui que eu usei é da Philips. E é isso, gente, eu tiro o buço com isso. Aí eu coloco aqui o espelhinho de aumento, e vou tirando, gente, dói, dói, dói pra caceta, dói demais. Mas, né, tudo isso é por estar bela, né, adoro, de um caralho a vida eu ia conseguir me sobreviver com o bigode, gente. Então eu vou tirar aqui o bucinho, e depois eu vou fazer a sobrancelha, assim, só tirar o excesso mesmo, porque está triste o negócio. Ai, gente, já tirei desse lado, dói pra caramba, agora vai desse. Eu não tiro aqui do meio, porque eu não tenho nada, eu só tiro das pontinhas mesmo. Agora eu vou pra sobra. Aí, o que eu faço? Nessa parte aqui de baixo, que os pelos são mais grossos, eu até tiro aqui nessa luz. Senão eu gosto de tirar ali de frente pro espelho do guarda-roupa, que a luz ali é mara. Aí os pelos mais fininhos eu tiro ali. Então eu uso essa pinça aqui, ó. E eu vou tirando tudo, gente. Eu faço a minha sobrancelha uma vez por mês lá no Salon Katia Hair, aqui de Mojidas Cruz, meu parceiro. Faço com a minha amiga, que ela é design, mas... É tipo, não tem condições de eu ir pro meu compromisso hoje com essa sobrancelha, né. Então, como eu não consegui marcar com ela, acho que eu só vou conseguir semana que vem. Eu vou tirar, né. Então, é isso. Aí, gente, como tá dando pra mostrar direito, o que eu vou fazer? Eu vou tirar minha sobrancelha aqui, e depois eu mostro pra vocês. Olha, já tá bem mais limpa aqui. Olha que eu nem tirei tudo. E eu gosto, não sei se eu sei só assim também, mas eu gosto de fazer as unhas, sobrancelha, todas essas coisas, assistindo o vídeo no YouTube. Então eu vou assistir o vídeo no YouTube agora, porque não tem como ficar fazendo mais nada, tipo, de trabalho, né, enquanto eu tô fazendo isso. Então eu amo, 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 amo. E acho que eu vou assistir o vídeo da Julia Tedesco, que eu adoro. Fiz minha sobrancelha, então, gente, olha. Não está perfeita, né, porque eu não sei tirar direito. Mas agora, vim até no banheiro aqui da minha mãe, que é um pouquinho mais iluminado, que eu vou lavar o meu rosto. Vou testar hoje aqui com vocês esse gel de limpeza revigorante, um bu da L'Occitane, que eu recebi lá da Wallbox esse mês de setembro. E porque eu não tava gostando do Samarit, que eu tô usando da Avon, eu acho que ele não tá limpando muito bem meu rosto. Então eu tô sentindo que tá voltando muitos cravos, que já tinham subido. E vou usar junto com a minha esponjinha da Avon, que eu amo, que essa daqui, sim, eu acho que ela ajuda a dar uma limpeza mais profunda pra tirar a oleosidade do rosto, pra gente vir aplicar na máscara. Isso eu não sabia, mas pra aplicar a máscara, você tem que estar com o rosto 100% limpo, pra ela realmente entrar nessa pele, penetrar. Isso eu não sabia, de verdade, tipo, aprendi esses dias. Então eu sempre aplicava a máscara a pele toda oleosa. Uma pessoa bem burra, né? E ai, gente, eu tô toda gripada. Mas enfim, vou lavar meu rostinho aqui, mostrando pra vocês. Gente, já faz uns dois meses que eu recebi essa esponjinha. E assim, não consigo mais lavar meu rosto sem ela. Realmente faz toda a diferença. E esse gel de limpeza, quando eu mostrei lá no meu Instagram, falaram que ele é maravilhoso, limpa muito bem a pele. Então, vamos testar, né? Porque o outro que eu tô usando, eu tô curtindo. Nossa, gente, que luz mara que eu posicionei vocês aí, hein? Tudo bem que tá com a janela aberta, o papai tá lavando o quintal, a minha mãe tá ouvindo música, tá aberta aqui, assim, pros vizinhos, então o barulho deve tá péssimo. O áudio deve tá péssimo, mas, gente, olha, pra vocês verem certinho. E minha pele, gente, tá com uma textura maravilhosa. De verdade, nossa, amei o sabonete. Fazia tempo que eu não sentia essa sensação, sabe? Então, agora eu vou aplicar uma máscara. Máscara Detox, meu rosto, meu jeito, da Jeitô, com argila verde. Eu achava que era aquela que colocava, mas não. É uma que você vai aplicando mesmo. Também recebi da Wallbox esse mês, é essa daqui, ó. Vou abrir. Falou que dá pra usar duas vezes. Eu poderia fazer o quê? Receitinhas, gente, mas, ai... Eu gosto de praticidade, coisa pronta, sabe? Ui, que bonita. A minha boca tá muito ressecada, gente. Porque não tô respirando pelo nariz, então tô respirando só pela boca. Então, hoje ela acordou bem ressecada. Aí eu vou... Esfoliar ela com esse Sugar Sugar Esfoliante Labial da Colos. E eu já apliquei a máscara. Fala que é pra deixar 20 minutos agindo. Mas eu vou fazer a 1 e tal, então vai ficar 40 minutos aí. Peguei o algodãozinho, vou tirar. Às vezes eu como. Às vezes eu como também, porque tem um gostinho muito bom. Pra dar uma hidratada, também vou usar esse aqui que eu recebi da Wallbox. A Wallbox esse mês foi muito boa, gente. Eu gostei muito. Que é um bálsamo labial da L'Occitane. Que hidrata bem os lábios. Enquanto a máscara vai agindo, eu vou fazer as unhas. E vou mostrar pra vocês mais ou menos, passo a passo, como eu faço as unhas, que vocês me perguntam muito. Posicionei vocês aí. Então, agora eu já estou aqui na cozinha de casa. Ai, meu bole tá sujo de pasta. Enfim, agora eu vou fazer as minhas unhas. E vocês sempre me perguntam como que eu faço. Ontem eu tirei já o esmalte, lixei ela, deixei todas certinhas. Eu odeio uma unha maior que a outra. Gente, quebrou uma ou duas, corta tudo. Deixa tudo bonitinho. Eu acho que fica mais chique, mais elegante. E eu não gosto... Vocês perguntam assim, é porque você não faz alongamento em gel e tal? Gente, eu não gosto. Eu gosto de unha assim, mais naturalzinha. Eu gostaria que ela tivesse um pouquinho maior do que ela está agora. Mas eu acho que não muito grande. Aquelas unhonas que estão usando agora. Eu não sou fã, não gosto muito. Eu gosto mais curtinha assim. Aí eu começo primeiro esquentando a água no micro-ondas. Daí eu coloco nesse potinho. E venho com um creme hidratante pras mãos e tal. Esse aqui minha mãe comprou. E... E fico, tipo... Eu coloco minha mão aqui, né? E fico... Esperando uns minutinhos a amolecer toda a cutícula. Eu tiro cutícula. Gente, também não gosto de unha sem cutícula. Pintar sem cutícula. Eu acho que o resultado não é o mesmo. E eu acho que fica muito mais bonito. Não sei se esse ângulo ficou muito bom, gente. Então eu já deixei aqui uns dois minutinhos. Aí agora eu venho com o que empurra. Aí eu vou empurrando toda a minha cutícula pra trás. Pra desgrudar. Minha cutícula, gente, é uma semana certinho. Ela é bem fininha. Mas ela tem bastante, assim. Ela invade toda a minha unha. Então eu gosto de tirar bem. Sou bem chata com cutícula assim. Sou bem perfeccionista. Correi tudinho. Aí agora venho com o alicatezinho. E eu vou tirando tudinho aqui dos lados, gente. Eu começo dos lados. E vou tirando tudinho. E como ela já tá bem molinha, ela vai saindo facinho, facinho. Não sei se eu tô conseguindo mostrar direito pra vocês. Mas, ó. Eu vou tirando tudinho aqui. Tudo que eu empurrei. Eu vou tirando tudinho aqui. Gente, olha. Passei toda a base aqui da unha. Eu uso essa base aqui da Avon. Tô gostando muito de usar ela. Que é a 7N1. Que é uma base multi-perifícios. Tô gostando muito de usar ela. Aí eu passo por toda a minha mão. E hoje eu vou usar o esmalte da Ipalo Tomate. Que é meu favorito. E é isso, gente. Que eu faço assim as unhas. Aí agora eu vou passar a base da outra unha. E essa base eu gosto muito dela. Eu acho que ela dá uma cobertura a mais pro esmalte. Não sei. Dá essa impressão. Que o esmalte fica mais uniforme. Terminei a unha então. Gente, olha. Vou tirar a máscara agora. Ela tá bem seca já. E... Olha. Como ficou. Eu pintei então de tomate da Ipala. Sempre uso esse vermelho. E... Com esse esmalte a gente tem que passar duas camadas. Pra ficar bom, tá? E eu machuquei muito a minha unha. Minha cutícula, gente. Tava bem fininha. Então... Eu cutuquei. Eu machuquei várias unhas. Enfim. Agora eu vou guardar as coisas. Tirar a máscara. E... Tem que ter que tomar banho também. Pra começar a me arrumar. Gente, falei pra vocês que ia mostrar no banho e tal. Mas... Gente, minha gripe piorou muito. Então, sabe quando você fica meio sem saco? Então, eu só lavei meu cabelo mesmo. É... Agora eu terminei de pentear. Mas eu queria mostrar pra vocês um produto que eu tô amando. Que é dessa marca aqui. Santa Pele. Condicionador e controle de oleosidade. Quando eu recebi ele. Também recebi na Wallbox. Muitos desses produtos diferentes sempre vêm na Wallbox. Por isso que eu gosto muito deles. Sempre falo pra vocês. Eu achava que era passar aqui do comprimento do cabelo. Mas eu fiquei tipo... Meu... Tipo, se é pra oleosidade. Porque eu tenho que passar nas pontas, né? Aí eu fui ler as instruções. E eu ia passar no couro, gente. E eu comecei a usar. Já faz umas duas semanas que eu tô usando. Passando no couro. Toda vez que eu lavo. Pra controlar a oleosidade. Tipo, o cabelo tá ficando muito oleoso. E, gente. Realmente controla. Tipo, meu cabelo não tá mais assim. Tão oleoso. Ele tá ficando de um dia pro outro. Oleoso não está. Tá super segurando. E não pesa o cabelo. Então eu passo, deixo agindo. É que falo pra deixar agindo um pouco. Aí eu vou fazendo outras coisas no banho. Aí depois eu tiro assim. Bem, enxago bem. E fica mara o cabelo, gente. Mara, mara, mara. Eu já estou aqui com o meu lookzinho. É, meio look pronto pra... Que eu vou hoje. Está muito calor. Então agora eu só vou secar meu cabelo. Estou pensando se eu mostro a maquiagem ou não pra vocês. Mas eu acho que eu só vou mostrar alguns passos. Que eu achar legal. Porque é sempre uma maquiagem básica. E vocês já estão de saco cheio dela, né? Então é isso. Passar um produtor solar. O meu do nível mesmo. Porque assim... Tá 32 graus lá fora. Agora eu vou passar hidratante no corpo. Mesmo que eu mostro pra vocês sempre. De capim limão. Porque eu fiz aquele vídeo de seu rumo comigo. Perguntando se vocês depilou a coxa ou não. Aí muitas de vocês falaram que sim. Muitas de vocês falaram que não. Eu depilei minha coxa hoje. Porque eu estava sentindo que ela estava precisando. Então eu depilei a perna toda. Então pra não dar coceira. Vou passar no corpinho todo. Vou secar o cabelo, gente. Se eu tiver mais alguma parte importante que eu mostro pra vocês. Meus amores. Eu sei que esse espadei foi bem curtinho. Não teve tantos passos. Como vocês estão acostumados a assistir aqui no... Acostumados a assistirem aqui no YouTube. Mas... Eu realmente quis mostrar o espadei mais ou menos do meu estilo. Assim mesmo. Não fiz nada no cabelo. Porque recentemente eu cortei o cabelo. As pontas. Então elas não estavam pedindo hidratação. E hoje eu estava com um tempo muito curto. Acabei me enrolando pra fazer a unha. Então demorou bastante. Mas agora são mais ou menos umas 11 horas. Já resolvi as coisas que eu tinha que resolver. Papelada. Organizando o meu dia de amanhã. E eu vou tomar banho e tirar a maquiagem agora. E queria mostrar pra vocês o que eu estou usando pra tirar a maquiagem, gente. Já até acabando. Acho que hoje é a última vez que eu vou usar. Que é shampoo de bebê. Então eu estou usando esse aqui da Huggies. Chá de camomila. E tira muito bem a maquiagem. Eu estou sem o meu sabonete da Miss Lari. E é uma coisa que eu preciso muito comprar. E eu estou esquecendo. Sabe aquele tipo de coisa que você precisa comprar e você esquece? Então. É isso que eu preciso comprar. E eu estou esquecendo. Então eu vou fazer. Acho que eu comprei a semana que vem. Mas enquanto não comprei. Usei tudo isso daqui já. Pra tirar a maquiagem. Aí logo depois. Como eu acabei não fazendo na parte da tarde. Eu vou fazer uma esfoliação. Primeiro eu vou lavar. Depois com o mesmo sabonete. Que eu amei, gente. Amei, amei, amei. Ele limpou muito bem a minha pele. Então eu vou usar a escovinha e o sabonete. E depois eu vou fazer uma esfoliação um pouquinho mais intensiva. Com esse esfoliante de uso diário aqui da Avon. Com a escovinha também. A junção dos dois deixa a pele muito limpa. Faz uma esfoliação bem pesada assim. Apesar de ter os grãos bem fininhos. Esse daqui. Gente. Então. Já tomei banho. Lavei bem meu rosto aqui. Isso aqui tá piscando. Enfim. Aí outro. Eu tava usando a vitamina C, né. Que eu falei pra vocês. Aí eu tô usando agora esse aqui. Infinity. Effects. Que é dois em um. Da Avon. Que é um produtinho que é pra você usar uma semana o passo um. Depois troca. Vai pro passo dois. E vai fazendo assim. Ele fala que ajuda a tirar as linhas finas. Deixar o acabamento da pele mais bonito. Mais uniforme. Então. Produto maravilhoso. Que faz. Ter milagres na pele. Eu tô aplicando ele desde sexta-feira. Então sexta. Sábado eu apliquei. Domingo, segunda, terça, quarta. Então amanhã é o último dia que eu vou aplicar o passo um. Aí eu já pulo pro passo dois. E olha. Eu aplico em tudo mesmo. E ele deixa a pele bem hidratada assim, gente. Esse produto vocês também encontram lá na biologia da Avon. Que o líquido tá sempre aqui embaixo. E nossa. Suei tanto badarinho no banheiro e tá tampado de novo. Aí eu vou aplicar também da Ririo e da Avon. O gel firmador. Todos os meus cuidados de pele agora. Eu sou praticamente Avon, né gente. Depois daquele baú gigantesco que eu recebi. Não poderia usar outros produtos, né. Aí pros lábios eu vou aplicar o bálsamo da L'Occitane. E vou aplicar um pouquinho do Nivea em cima que eu gosto um pouquinho melhor. Porque meu banco tá muito seca. E é isso, gente. Meus cuidados. Agora eu vou aplicar um pouquinho mais de hidratante. Mas já mostrei tudo isso pra vocês um pouco mais cedo. Mas é esse um dia meu. Um pouquinho mais caprichado. Cuidando um pouquinho mais da pele. Fazendo as unhas. Um micro spa day. Se vocês quiserem depois um vídeo mais completão. Com cabelo, unha. Tudo isso assim. Bem completão. Vocês me deixam aqui embaixo que eu trago pra vocês. Mas eu quis trazer realmente assim mais no meu dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem like. Comentem aqui embaixo o que acharam. Me sigam lá no Instagram. Aqui estamos com a meta de bater 30 mil até o final de outubro. E já foi dada a largada, né gente. Hoje é dia 2 ou dia 1? Não sei. Já sei que começou outubro. Então vão lá me seguir. E é isso. Um beijo e tchau.